Bom, outro erro muito comum de DJs iniciantes ou até DJs que já estão tocando aí na noite, é tocar a música fora de compasso. Galera, isso é um erro muito ruim. Não importa que a sua música esteja certa ou BPM, a música tem um contexto e você precisa seguir. Vamos assistir dois exemplos do que acontece muito com vários DJs nos dias de hoje. Então nesse exemplo, a batida está certa, mas vocês vão perceber que ela entra fora de contexto. E aí 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 Tchau. Bom pessoal, é isso. Esses são erros que eu vejo muitas pessoas cometendo nos dias atuais. Então, preste muita atenção, analise suas músicas, compre suas músicas de lugares confiáveis, se inscreva em sites que oferecem promos para vocês, ao invés de ficar baixando música, toque música com qualidade e de maneira correta. Então, analise suas músicas, gerencie o beat grid e preste muita atenção nos compassos. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, você está tentando aprender sozinho ou com algum amigo ainda tem dificuldade, vem aqui para o DJ Band, estaremos de braços abertos para recebê-los e passar estas e muitas outras instruções e dicas e técnicas de mixagem para vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, valeu e até a próxima!